Uma coisa que muita gente fica preocupada é na hora que faz o pagamento da fatura no aplicativo do Nubank e elas querem saber quanto tempo para o pagamento ser reconhecido no aplicativo então vamos falar um pouquinho disso nesse vídeo meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais para ajudar pessoas comuns como eu e você e se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não esqueça de escrever aqui no canal eu sei que não é fácil pagar cartão de crédito todo mês e fazer diversas compras e depois ter que pagar tudo isso dependendo do valor que foi, então a gente acaba pagando de diferentes maneiras dentro do aplicativo a maneira que fica mais cômoda naquele mês se você escolher pagar a fatura do cartão de crédito do Nubank através da sua conta esse reconhecimento de limite para ser liberado para você é na hora praticamente na hora, eu já fiz até um vídeo aqui pagando pela conta do Nubank e o saldo liberou em coisa de poucos segundos, bem rápido então se você estiver em algum local e precisar fazer alguma compra no cartão parcelada você pode pagar a sua fatura que todo jeito você terá que pagar e utilizar o cartão apesar que muita gente acha um pouco estranho isso de ter que pagar a conta para liberar mais limite mas realmente é o mais certo, já que dessa maneira você não fica sem dinheiro para poder pagar as outras faturas e manter o seu cartão sempre em dia essa liberação de limite não acontece se você fizer o pagamento através de boleto quem paga através de boleto, esse pagamento pode ser reconhecido em até 3 dias úteis e por que isso acontece? É um período que os bancos levam para poder processar e repassar esse pagamento para o Nubank então dessa maneira o Nubank libera o seu cartão de crédito assim que eles recebem o dinheiro muita gente fica com pressa, fica doido querendo liberar o limite, querendo que o Nubank libera o limite sendo que já realizaram o pagamento, mas é algo que não depende do Nubank já que o Nubank vai liberar para você realmente se você tiver pago e para eles consta como se você ainda não tivesse pagado essa fatura no entanto, vai ser reconhecido exatamente no dia que você pagou vamos imaginar que a sua fatura vence no dia 10 você pagou no dia 10, mesmo que o dinheiro caia na conta do Nubank no dia 13 eles vão reconhecer que você pagou a sua fatura em dia e não teve atraso na fatura outra coisa que é importante lembrar é que você tem como pagar parte parcial do valor que você está devendo no mês então se você pagar uma parte dessa fatura, você pode liberar mais limite também isso é interessante se você tiver um saldo em conta, pois o limite libera na hora se você não tiver saldo em conta, vai ter que esperar esses 3 dias para o boleto ser liberado e isso às vezes pode te atrasar em alguma compra do qual você queira fazer na maioria das vezes que eu paguei por boleto diretamente no aplicativo do banco eu não tive essa demora de 3 dias, e sim foi coisa de um dia já foi liberado o limite para poder utilizar o cartão mas isso não é o certo, isso não é o comum então pode levar até 3 dias, eles explicam lá que é até 3 dias pode ser um dia, dois dias, três dias na hora que o dinheiro for repassado, eles já liberam esse limite para você mesmo que em um mês você pague e caia em um dia, você vai ter que aguardar 3 dias ali na maioria das vezes e se em outro mês houver algum atraso, você já sabe que é até 3 dias para eles poderem liberar o crédito para você no mais pessoal, era isso que eu queria falar com vocês espero que vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ficar de olho nas novidades muito obrigado por assistir, valeu e espero você no próximo até mais!